Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Gislene e hoje temos mais uma aula. Neste primeiro trimestre de 2021, vamos conhecer as histórias bíblicas e salmos da revista Aprender Mais, de 6 a 8 anos, da editora Betel. A lição de hoje é a lição número 7, uma história sobre satisfação. E o nosso versículo, para memorizar, está escrito em Salmo 122,9, que diz assim, Eu amo o templo do Senhor. Vamos falar mais uma vez? Salmo 122,9, que diz assim, Eu amo o templo do Senhor. E mais uma vez, Salmo 122,9 diz, Eu amo o templo do Senhor. Crianças, quem gosta de estar na casa de Deus? Ah, é muito bom, não é? Estar na casa de Deus deve ser um prazer, uma imensa satisfação. A casa do nosso Deus é um lugar onde nós sentimos bem pertinhos dele. O Salmo 122 nos ensina sobre a alegria de ir à casa de Deus. Mas você sabe aonde é a casa de Deus? Ah, isso mesmo! A igreja é a casa de Deus. É o lugar onde as pessoas se reúnem para adorá-lo. Aprender os seus ensinamentos. Embora o templo, que é a igreja, não seja o único lugar onde podemos adorar a Deus. Mas na igreja encontramos os nossos irmãos, nossos irmãos da fé. E formamos uma grande família, cheia de amor. Vocês sabem o que é sinagoga? A sinagoga é a igreja dos judeus. Naquele tempo, todos os meninos frequentavam a sinagoga para poder estudar. E uma vez por semana, as famílias também iam à sinagoga adorar a Deus. E as festas mais importantes eram comemoradas no templo Pai Jerusalém, para onde todas as famílias de Israel se encaminhavam. Os pais de Jesus, José e Maria, eles eram servos obedientes a Deus. Por isso, ensinaram a palavra de Deus a Jesus. Todos os anos, os pais de Jesus, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E nesta festa, o povo de Deus comemorava a saída do Egito e o fim da escravidão. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, apenas 12 anos, eles foram à festa da Páscoa com vários amigos e familiares. José, Maria e Jesus, como todas as outras famílias, iam ao templo para oferecer as suas ofertas e também agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Passados sete dias de duração desta festa, o povo arrumava suas malas e eles preparavam os animais e retomavam o caminho de volta para a sua casa. Maria e José já estavam no caminho de volta para Nazaré, quando perceberam que Jesus não estava mais junto deles. Maria pensou, ah, ele deve ir com alguém ou então está com outras crianças, um pouco mais atrás, talvez. E continuou tranquilamente a viagem. Mas Jesus, ele tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Mas e agora? O que será que aconteceu? Depois de um dia inteiro de viagem, José e Maria começaram a procurar entre os parentes e os amigos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém. Depois de três dias de muita angústia e preocupação, eles encontraram o menino. Já pensou quanto tempo? Mas sabe onde o menino Jesus estava? Jesus, ele estava em um dos pátios do templo, sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e sabedoria. Afinal de contas, Jesus tinha apenas 12 anos de idade. E quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, Meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu que eles não precisavam estar tão preocupados assim, pois deviam saber que ele estaria no templo, estaria dentro da casa de Deus. Jesus, ele sentia muita satisfação. Ele sentia um prazer, uma grande alegria. Em estar na casa de Deus. E depois disso, Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Jesus, ele gostava de estar onde podia falar sobre as coisas de Deus. Ele ia ao templo para agradecer aos ensinamentos preciosos de Deus. Como Jesus, nós também devemos nos alegrar em estar na casa de Deus. E por aprender a sua palavra, precisamos agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de estar na sua casa. Para adorá-lo, pois estar em sua casa é muito bom e agradável. Crianças, chegamos ao final dessa história. Que Deus abençoe todos vocês com toda sorte de bênçãos. Um grande abraço e até a próxima aula.